Na cama com o Mariano, um oferecimento do meu, do seu, do nosso colchão, que é sim a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é só você querer. Vai numa loja de departamento aí da tua cidade, pra você escolher o seu colchão, pra você deitar literalmente com a sua pessoa amada. Viu? Vale a pena a dica. Bem, a minha cama de hoje é uma cama muito especial. Vou conversar com uma das mulheres mais bonitas da atualidade do Piauí. Aliás, a gente não pode nem dizer que é do Piauí, é do Brasil e do mundo, que o povo todo mundo conhece ela. Ela é estilista, ela é bem, ela é aquela pessoa que quando ela chega, ela chama a atenção. Ela tá aqui comigo. E aí, tudo bem? Tudo bom, Mariano. Tudo jóia. Que prazer, mas como você é linda de verdade. A gente vê você, né, nas revistas, a gente nas fotos, mas você é linda realmente. Mas se você vai lá qualquer coisa, pode dizer que você é linda assim, porque você vem de uma família de mulher bonita. Na verdade, sua avó era lindíssima, francesa, né? Aliás, eu conheci demais, né? Sua mãe linda, a Denise, que é minha amiga, que eu maquiei. Quando foi casar, você nem sonhava e nasceu de acontecer. Aí deu essa bela mulher. E talentosíssima, porque faz vestido de noiva como ninguém. Me conta como é que começa essa história de fazer vestido e você vai inaugurar a loja, vai ter loja, tem loja. Fala pra mim como é que é. Então, na verdade, foi assim, há quatro anos atrás a gente decidiu abrir uma loja, né? Então, assim, seria uma loja pequenininha, eram 32 metros quadrados de loja. Super bem localizada, super charmosinha, aquele projeto cheio de arte. Mas o meu foco principal, eu confesso, que era a moda festa. Aquela coisa muito bordada, que faz parte do DNA da marca. E daí, com o tempo, a gente começou a sentir a necessidade de ampliar o nosso mix de produtos. As clientes vinham pedindo pra vestir a Andressa Leão em ocasiões mais especiais, como casamento, formatura, 15 anos. Ou ainda no dia a dia, pra trabalho, aquela roupa mais confortável, que nossa modelagem é super bacana, então veste muito bem. E até mesmo no lazer, em churrasco, em praia, com biquíni, que foi outra coisa também que a gente começou. Uma novidade que a gente não esperava. Até que, de repente, chegou uma cliente na minha porta querendo que eu fizesse o vestido dela de noiva. De noiva? Exato. Você tinha feito o seu, né, Andressa? Eu fiz o meu depois do dela. Ah, primeiro você fez o dela? Primeiro eu fiz dela. Depois eu fiz de uma grande amiga, o terceiro foi o meu. Daí pra cá, eu já fiz 20 vestidos de noivas. E, assim, um mais bonito que o outro, um totalmente diferente que o outro. Porque eu acho que o vestido de noiva, ele tem que ter a cara da noiva, né? A cara da noiva. Como a festa dela tem que ser. É verdade. Não é? Quer dizer, quando você foi casar, você já tinha feito um vestido. Porque a história que eu soube é que quando você fez o seu vestido, todo mundo quis, achou lindo, e disse, agora eu quero que você vá comer, você já tinha feito um antes. Tinha feito dois. E depois do meu, realmente, eu consegui agarinhar ainda mais clientes nesse nicho de mercado, no caso do mundo das noivas. Que é uma coisa muito forte que interessa. As pessoas, elas têm muito essa cultura, esse costume de casar, de fazer festas, de casar na igreja. E festas lindas. Elas valorizam. São festas de dar inveja em qualquer lugar do mundo, né? É verdade. São Paulo, a gente não perde nada pra lá. É incrível. Mas isso que você está falando é uma verdade. Aqui, como se faz festa bacana, como as pessoas se vestem bacana. Exatamente. Como as pessoas gostam, a mulherada se veste muito bem, gosta de estar, né? Eu acho que a piauiense, ela tem muito bom gosto e ela quer estar sempre dentro da moda. Eu acho que a gente, de uma forma geral, a gente sofre um preconceito muito grande. Então, eu acho que a gente tenta sobressair em algumas coisas, como, por exemplo, na nossa casa. A gente sempre está tentando morar bem, com arquitetura bacana, com um design de interiores bacana. A gente sempre está tentando se vestir bem. A gente está sempre tentando viajar. Todo lugar que você viaja, de repente, você encontra um piauiense. É verdade. É um povo danado. É um povo que gosta do que é bom. Gosta do que é bom. Agora fala pra mim, também, você além de ser bonita, como você é, talentosa, você também é mãe. Você contava pra mim, né? Que faz parte de tudo isso, né? Do contexto. É mãe, é esposa. É uma maravilha. As pessoas ficam achando que a gente passa o dia no salão, mas não. Passa o dia no salão sendo bonito e fotografando e com a feitoria perto. Não funciona assim. Seria bom, né? Seria ótimo. Mas pra você conseguir tudo isso, tem que ir lá. Tem que ir lá. Você só consegue as coisas trabalhando, não é? E é o que eu vejo. Olha, você é uma moça de família legal que eu conheço, uma menina bonita, mas trabalha pra caramba pra conseguir o que quer. Eu trabalho muito. Eu trabalho de 12 a 14 horas por dia, tranquilamente, sem parar. Sem parar, né? Eu trabalho bastante. E esse mercado, você já fez fora do Piauí, em outros países? Conta pra mim como é que é. Você já... Conta como é que é. Porque você conhece o mundo. Fala pra gente como é que é. Na verdade, assim, é o que eu costumo dizer, que é a força das redes sociais, né? Sim, sim. Há dois anos atrás, eu fui achada por um headhunter, que é uma caçadora de talentos, de Nova York. Ela me convidou pra fazer um desfile lá. Sim, sim. Eu fiz o desfile e foi um super sucesso. Teve gente de Xangai querendo comprar parte da marca. Enfim, muita coisa interessante aconteceu. Mas eu sempre acreditei naquele passo firme, pautado no trabalho, com convicção. E um passo de cada vez. Com muita seriedade. Exatamente. Então, assim, eu nunca quis dar um passo maior que minha perna pra depois ter que dar dois pra trás. Eu sempre quis fazer tudo muito devagarzinho, com muita consciência, pensando justamente no amanhã. As pessoas dizem, André, sua loja é muito pequena, você precisa de uma loja maior. Eu sempre soube que eu precisava de uma loja maior. Mas tudo no tempo certo. Eu sempre soube, como eu sei onde eu quero chegar, mas eu sei que vai chegar a hora. E agora, depois de quatro anos e dois meses de trabalho de marca, a gente vai estar inaugurando uma loja que vai ser a maior loja de rua de Teresina. Sim, sim. Vão ser mais de 600 metros quadrados, uma loja super bacana. A gente vai ter cinco nichos. A gente vai ter uma área clássica, a gente vai ter uma área resort de praia, a gente vai ter uma área rock and roll com bastante jeans. Uma hora pra festa, uma hora pra noiva. Vai ter um café, vai ser sensacional. E com o novo conceito da marca, que a gente tá focando em todos os mercados. Mas o Teresina se merece isso. Merece. É pra todos os gostos, todos os bolsos. Quem gostar de coisa estilosa, de bom gosto, pode ir lá, que alguma coisa muito legal você vai encontrar. Olha, eu adorei estar contigo. Ai, eu também. Você é linda, maravilhosa. Tem uma energia que deixa tudo radiante aqui. Oh, coisa boa. Fiquei muito feliz. Leva um beijo pra tua mãe, pro teu pai que eu conheço. Vou levar. Muito obrigada. A Jane também, que é minha amiga. Minha sogra, minha mãe. Querida amiga. Aliás, eu sou amigo de todos. Adoro todos eles. Eu quero que você leve pra você e guardar com carinho. Vou. Essa aqui é a lembrança que você passou aqui na Cama com o Mariano. Muito obrigada. Tinha vontade de vir pra cama comigo? Ai, eu morri de vontade. Essa é a vontade que eu não passo mais. Tá resolvido. Isso aqui você vai levar pra guardar. E eu vou guardar no meu coração, eternamente, a tua vinda aqui na cama. É de verdade. Você vai levar aqui, ó. Aqui é a tecnologia do prazer. Que é o colchão único. Tirar uma patinha pra pastar. Ai, que legal. E aqui é a marca do nosso quadro, na Cama com o Mariano. É a Record com a Antena 10, né? Que do qual a Antena 10 representa tão bem a Record no Piauí. E a gente fica feliz de estar com você aqui na cama. Ah, eu fico feliz pelo convite. Muito obrigada. Esse foi... Vamos fazer assim? Bora fazer assim? Esse foi na cama com o Mariano. A B, A, A, A 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 A, 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 A A, 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 A